A Confederação Brasileira de Futsal, CBFS, realizou na tarde da terça-feira o sorteio para a definição da Supercopa de Futsal. Este ano serão seis equipes participantes. Joinville, campeão da Taça Brasil, Sorocaba, o vice, Pato Futsal, campeão da Copa do Brasil e o Gijoca, do Ceará, como vice. Ainda o Joaçaba, campeão da Copa Sul e o Ceará, vice-campeão da Copa do Nordeste. A competição será dividida em dois grupos. Os times se enfrentam dentro de cada grupo e os dois melhores avançam para a semifinal e depois a grande decisão. A competição irá acontecer de 15 a 19 de março em Maracajú, no Mato Grosso do Sul. O sorteio foi de maneira online e após cada bolinha retirada, os grupos ficaram definidos. O Pato Futsal caiu no grupo A, com o Ceará e o Joaçaba. O grupo B ficou com Joinville, Sorocaba e Gijoca. Nos próximos dias, a confederação irá divulgar a sequência de jogos e os horários. O Pato Futsal busca o título e a vaga inédita para libertadores de futsal que irá acontecer na Venezuela.